E aí galera, vou fazer a demonstração aqui de uma conversão total que está sendo desenvolvida Essa conversão está com o nome John Hector Mars Que é referência ao filme O Planeta Vermelho da Paris Filmes E aqui vamos ter disponível pelo site da MixMods essa pequena demo É uma demo alpha, está bem no início mesmo para a gente ter uma noção de como está ficando Você fazendo download pelo site da MixMods, onde o link está na descrição Ele já vai vir em português, em inglês Porque tem a linguagem, deixa eu ver, idioma, inglês e espanhol Que já vem pronto Tirou o russo, mas tem uma opção de russo lá também Mas quem é que vai querer também A não ser que algum russo vá fazer o download lá Então vamos iniciar aqui um new game sempre Para a gente ver como está ficando essa conversão total E agora eu estou demonstrando Em primeiro de dezembro de 2018 Já tem até um vídeo prévio do progresso de como está ficando Que logo mais eu já mostro para vocês Aqui a gente vai ver uma demonstração aqui da demo É claro que eu faço as minhas configurações aqui com os NB séries Para a gente ver como é que fica com a outra cara mais nova Mas é GTA San Andreas modificado GTA San Andreas é possível fazer muita coisa Então os veículos lunares Igual ao do filme A base deles aqui Onde eles vivem aqui Fazendo as pesquisas, experiências Tudo aqui no planeta vermelho O interior Você repare que tem som ambiente Vai ter vários sons ambiente Por ser uma alfa Está bem bacana Bem feitinho Para a gente ter uma noção E o protagonista novo Principal Repare que ele começou a piscar uma barrinha No canto direito Da tela É o seu nível de oxigênio Que vai diminuindo A gente já Inicia aqui no planeta vermelho Eu dei umas configuradas aqui Como vocês podem ver Se você ver outros vídeos Vai estar completamente diferente Mas é a mesma coisa Do que está lá na Mixmod É o mesmo mod Eu que modifiquei aqui para mim Para poder ver como ficaria Com meus efeitos gráficos Aqui Então olha só O veículo É o mesmo do filme Praticamente tudo É referência do filme O planeta vermelho Quem não assistiu Assiste o filme Que é bem legal Então quando você entra no veículo Automaticamente o veículo Já produz o oxigênio Então some A A barra de oxigênio Tá Se você sair do Veículo Aí volta a consumir O oxigênio Do seu traje Tá É tudo referência A roupa O traje Tudo é referência Vai ser referência ao filme Até o design Aqui da A cabana Aqui tudo É tudo referência Ao filme Vamos entrar aqui no interior Para a gente ver Como que é Tá tudo bem modelado Tudo bacaninha O mapa em si Deixa eu até ativar aqui O mapa É gigantesco É o tamanho Da Los Santos Todinha Tá Olha só Pega os três mapas Aqui Imagine aqui Os três mapas Sanferro Las Venturas E Los Santos Então fica gigantesco O mapa E Aqui a gente entra Aqui Dentro da Da base Olha aí A porta abre automaticamente Você entra na primeira Sessão de Descontaminação Igualzinho o filme O filme mostra tudo isso aí No filme E logo depois O som ambiente Aqui é para retirar Os trajes Você vai aqui No ícone vermelho Vai tirar o traje Tudo bem remodelado A textura é bem leve Então provavelmente vai rodar Em qualquer PC e notebook Então aqui Já temos As portas tudo funcional Entrava Que legal As portas de vidro Tá Você tem acesso Tem uns lugarzinhos aqui Não dá para fazer Porque Academia Talvez Vamos ver mais para frente Vocês colocam as versões Do GTA San Andreas Original Aqui Os objetos de academia Isso se não aparecer lá no teto Não sei como é que eles vão fazer Mas a modelagem está boa Bebedouro Tudo O que dá mais vontade aqui Nesse jogo É as missões A vontade de querer fazer as missões Num jogo totalmente diferente O livro aqui Oxigênio E tudo mais Opa Aí tem aqui a outra porta Que dá a saída Dos quartos Caixinha de som Aqui Um painel Eles adaptaram Uma mesa De Do jogo original Lá Da mesa De aparelhagem De som Lá Do Mad Dog Lá Olha A outra sala Aqui E um banheiro Aqui para se lavar Bem no meio Da sala E aqui O quarto Onde você pode Salvar o jogo Aqui Eu já fiz Dois saves Aqui Que é opcional Engraçado Que no meu GTA Ele buga Então Para mim Sair daqui Eu me agacho Aí ele consegue Andar Ele deu uma bugada Mas Eu tenho um Cléoma de voar Aqui Porque é possível Instalar O mod Loader Aqui Tá Espero que na versão Final Também consiga Por isso que eu Modifiquei aqui Coloquei um Cléoma de voar Caso bugasse Se bugar E eu não consigo Sair lá do canto Aqui no meu GTA E para voltar De novo Lá para fora Vai no ícone Vermelho Para trocar De roupa De novo E aí É só sair Cadê Cadê Aqui Lado esquerdo Entrou E espera Da hora As portas Automáticas Ficou muito Legal As portas Automáticas Não precisa ir Naqueles ícones Amarelos Só esperar Abrir Porque ele Tira o oxigênio Daqui da parte Para não dar Compressão E tudo mais E aí A gente Já sai Para o planeta Vermelho Em Marte Temos um Veículo Aqui Esse é o único Veículo Que tem DFT Substitui Caminhão DFT 30 Só que ele tem O mesmo Esquema Do Monster A roda Segurando Aqui Acho que é o freio de mão No meu controle De play 2 X e bolinha A roda inclina Estão vendo Para fazer as funções Dos veículos Lunares Isso aqui Dá uma tração Mais forte Também Quando gira A roda Assim Mesmo Veículo Do filme O planeta Vermelho E olha só Aqui É gigantesco Tem uma Cratera gigantesca Eu vou cair Com o veículo Para vocês verem Que até Deixa eu mostrar O sistema De peso Do jogo Como se estivesse Realmente em outro Planeta Ela é pesada Como é que eu falo A densidade Aqui Da Caramba Eu estou com Um negócio na cabeça Mas não vem A palavra Da atmosfera Aqui O peso Da Da atmosfera Eles mudaram Tudo Vai ter aí Vai ter aí No site Da Mixmods Tudo explicadinho Eu esqueci Não vem A palavra Aqui Para mostrar Para vocês O peso Porque quando você Desce Gravidade Gravidade Até o peso Da gravidade Aqui Me lembrou O pulo Mais alto Estilo da lua Só que a gravidade É diferente Da lua O pulo Até mais alto Você pode explorar A corrida É a mesma Talvez eles Alterem A velocidade Da animação Como aqui É uma alfa Eles não se preocupam Muito Mas O pulo Está legal Está ficando Bem Legal Até mais alto Do que o próprio Carro O veículo Ele fica bem pesado Aqui na Na gravidade Desse planeta Bem pesado Mesmo Mas ele consegue Subir Algumas Partes Aqui Utilizando A tração As rodas Girando Aqui Quando Eu salvei O jogo O veículo Sumiu Quando eu Dei Um Load Game O veículo Sumiu Procurei Pelo mapa E não achei Aí eu tive Que Instalar Um Veículo Spawner O seletor De veículo Aí eu fui Procurar Aqui Acabei encontrando Dois veículos Só que o correto É esse aí Porque Também tem aqui Um monster É o único Veículo Que estão alterados Só que as rodas Do monster Não estão Corretas Está vendo Está errado Esse do monster Também está disponível Mas está errado E a barra De energia Ali Não some Também tem A função Das rodas Mas a barra De energia Não De oxigênio Tá Mas o veículo Correto É o DF30 Que é o caminhão Os outros Está tudo original Do jogo Aqui Nem compensa Você ficar Selecionando Tem que ser O veículo Aqui lunar Mesmo Que as rodas Estão corretas Mais largas Tá Mesmo assim A barra Tem hora Que some Tem hora Que não Some Essa barra Aí Mas é isso Quando o veículo Some Como o veículo Não sumiu Ele está Aqui Então vou Utilizar Ele mesmo Que é o Correto E aí Você pode Dar uma volta Pelo mapa Não vai ter Nada Nenhuma missão Mas aqui Só em você Andar pelo mapa Que é uma atmosfera Bem diferente Você tem Um outro jogo Nem dá a impressão Que é GTA San Andreas Você andando Assim A não ser Que você ative Um mapa Aqui Para você Aqui Na opções Cadê a opções Display Você ative Aqui Um mapa Aqui Agora sim Agora você vê Que é GTA San Andreas Está vendo A hora Passando Tudo Para você Fazer umas Trilhas Bem legal O tempo Passando Dá para você Cair Lá Para Explorar Quase que Tudo Tiver acesso Aqui Eu espero Mesmo Que eles Estejam Dando continuidade A este Essa conversão Total Porque Está ficando Muito Muito show Muito top Deixa eu ver Se o carro tem força Para subir de volta Tração Nas seis rodas Não vai ter força Não Vou ter que cair Olha aí O peso Da gravidade Aqui Do planeta Olha Fica muito top Olha O filme É muito bom Eu já assisti O filme É bom Para caramba É meio Antigo O filme Mas é É bom Pode assistir De boa Deve ter até No youtube Vocês dão Uma olhada E Olha aí Um mapa É gigantesco Bem Bem diferente Do que a gente Está acostumado Bem diferente Mesmo Bem diferente Deixa eu desativar Aqui Acho que desativado Fica Cadê Esse aqui É aqui Fica bem Fica mais legal Assim Desativado Se tivesse missões Para fazer Ficar muito top Nem que fosse Uma só Rezar Vou até Deixar o link De um dos autores No canal Do vídeo Para a gente Ir lá Incentivar Ele Já sumiu O sol O sol É bem forte Aqui Então Vamos incentivar Vou deixar o link No canal Da descrição Porque é o único Vídeo que tem Demonstrando É tudo russo É os russo A gente já sabe Que é russo Só os russo Mesmo para fazer Uns trabalhos Fodidos Assim Já tem tempo Já Tem anos E Eu vi Esse é o único Vídeo que eu vi Que está dando Continuidade Já tem mais Objetos Mais Opções Aqui Fora essa barra De oxigênio Tem outras Barras Amarelas Barras com Níveis De alguma coisa Que representando Missões Tá Tudo estilo O filme Olha só E fica Uma ambientação Muito bonita Muito top Mesmo O áudio Dele pisando Nas pedrinhas Do planeta Aqui Olha só Ninguém fala Que isso aqui É GTA Sandras Muito Muito legal Fica Muito gigantesco Até perdi O veículo Já perdi O veículo Cadê Perdi O veículo E quanto E quando Vai anotecendo Vai dando Outro clima No planeta Acho que Está ali O veículo Estou vendo Uns negócios Aqui à frente As rodas Do veículo Depois ele aparece Aqui O LOD Apareceu Corre Meteu Umas missão De alien Aqui Versus Predador Olha só Está vendo Vai anoitecendo Vai mudando O clima Do jogo A iluminação Do mapa E tudo mais Mais crateras E crateras Nem vou arriscar Cair lá embaixo Quando estiver Muito escuro Tem um Modo aqui De visão noturna Neste veículo Vocês Apertem A tecla G Aperta G Você entra No modo Noturno Aqui do veículo Bem legal Isso É o painel Do veículo Aliás Pelo que eu pude ver Aqui está Em cima Do veículo Que é Essa Pequena Câmera Que está Aqui em cima Do veículo É ele Que te dá A visão Noturna Está vendo Tem uma Câmerazinha Em cima Do veículo No teto Do veículo Tem uma Antena Redonda E a frente Tem uma Câmera Então é É nela Que você Tem essa Visualização Você está Em cima Do veículo Você pode Enxergar Quando está Muito escuro Quando está No breu Porque Aqui fica Muito escuro Muito legal Isso E é E Para voltar De novo Lá na base Lá Você vai ter Que procurar Porque Eu devia Ter marcado O ponto No mapa Onde Que era A base Para me Achar De novo Aí vai Ter que Andar Muito Olha Só Para poder Achar De novo Planeta Vermelho Ah Se tivesse As missões Aqui Já Para fazer Pelo menos Alguma Eles Liberam Alpha Só para Poder Empolgar A gente E E Não adianta Fazer Download Lá No site Lá Do Liberte City Rússia Não Porque Não tem Lá Tem Só A propaganda Lá Mas Não tem O link Disponível Lá O link Disponível Dessa missão Aqui É No site Da Mix Mods Tá Faça Lá Que é Garantido Lá Vai Evitar Qualquer Tipo De De Erro Boog Alguma Coisa O que Que é Isso Aqui Deixa eu Ver Se é Uma ponte Aqui Tá vendo Que tá Escurecendo Mesmo Tudo Começa a aparecer As estrelas Do universo Aqui Tá vendo Vai escurecendo Muito Aí tem Que Utilizar Aí vai Melhorando A imagem Verde Tá vendo Conforme vai Escurecendo Porque Senão Você não Enxerga Tá vendo Só no Veículo Aí No escuro Aparece Bem melhor Tá vendo Muito Top A ideia Eu quero Ver Ó Agora Já não Dá pra Ver Nada Só No Veículo Mesmo Ó E ainda Coloquei Ali O A lua Do Do Planeta Do Daqui De Marte Né Pobos Pobos Eu esqueci O nome Desse Desse Dessa Lua Que o Próprio Planeta Parece que tem Duas Eu não Sei Né Eu vi Lá na Mix Mods Também Tá tudo Disponível Lá na Mix Mods Opcional Pra quem Quiser Tá vendo Não sei se Tem buraco Aqui ó Agora deu Pra ver Tem uma Cratera Gigante Ó aqui ó Sai na Cagada Aqui no Estabelecimento Ó E é isso Aí galera Quem quiser Se divertir Aí Só Fazer Um Download E se eles Lançarem Obviamente Que eu vou Trazer Aqui pro Canal Pra gente Poder Desfrutar Aí Dessa Conversão Total Aí Que tá Super Top Hein Ficou Muito Top Mesmo Ó Os personagens Tudo Né Eu reparei Aqui no Veículo E a Base Né O veículo Que essas rodas Aí com as Estrelas Na roda Aí ó E eu vou Minimizar Aqui só pra mostrar Pra vocês Ó Este aqui é o Filme O mesmo Veículo Aqui ó Tá vendo Que ele se baseou O planeta Vermelho Paris Filmes Tá A mesma roupa Tudo Ó O pessoal Explorando Planeta Aqui Marte E mais A frente Aqui ó A base Tá Mesmo esquema Os bagulho De combustível De oxigênio Aqui Tá vendo Até as escadinhas Os caras estão fazendo Igualzinho Ao O filme Tá E aqui é o Vídeo Do Canal MTA Marques Que eu vou Deixar aí na Descrição Aí os Links Tudo Ó E pelo visto Vai ter a Versão Multiplay Hein Ó Multiplay Ó Versão Segou Play Que eu estou Demonstrando E a Multiplay Aí ó Talvez o Pessoal Goste Bastante Os Links Aí Pra Acessar Tá Vendo É É Já estou Até Escrito Que se ele Compartilhar Alguma coisa A gente já Fica por Dentro Tá Dia Primeiro De Dezembro De 2018 Então Já está Até Recente Ó E vamos Ver Aqui ó Vamos Analisar Tá vendo Já tem Até um Ícone Acho que é Radioativo Não sei o que é Esse amarelinho Aqui Tá até vazio E agora Ele adicionou O desenho Da mochila De oxigênio Vamos Andando Ó Reparem Que no radar Tem aqui O Icone Vermelho Ó O áudio No filme Eles tem Um detector Lá de radiação Eu acho Se eu não me engano Câmera Tem câmera Porta Então Temos aí O progresso Até A cor Da iluminação Muda Tá vendo Descontaminação Novos áudios Ó O novo ambiente Tá vendo Tem até uma tela Ali Que eu achei Interessante Ficar mostrando O pessoal Que tá lá Fora Porque no filme Lá tem Uma meia dúzia De personagens Lá Espero que tenha Também bastante Os robozinhos Aqui Também Ia ser bacana Se desse Pra controlar Trocar Um dos carrinhos De controle Remoto Colocar Tipo Esses robozinhos Aí Pra você Poder fazer As missões Controlando De longe Ia ser muito Legal Né Esses robozinhos Aí Ó Várias Entradas Engraçado Que ele entrou E não tirou A roupa Tá saindo De novo Ele entrou Direto Ah Então Aqui deve ser O outro Estabelecimento Igual Do filme Não é a casa É ó Tá vendo Tem vários Olha Esses caras Moldaram Até um novo Jetpack Que ficou Bem legal Esse Jetpack Aí ó Bem adaptado O veículo Aqui na Garagem Entra por Trás Do veículo Agora Tá vendo Mars Rover E é novo Esse veículo Tá vendo É diferente Do que a gente Tava demonstrando É um veículo Novo Todo Retexturizado Aí Cheio de Propagandas Aí tem Outro Modelo De veículo Olha só Como é que entra Por trás Aqui por cima Então Dá pra ver Que Eles estão Caprichando Aí ó Tem armas Ali Você pode Selecionar Essa Ion Deve ser a Bateria Do veículo Que acaba E acaba Por aí Tá vendo É uma Pena Mas Deu pra ver Que seria A bateria Do veículo Essa opção Aqui ó Pra você Poder ter um limite Pra andar Com o veículo Também né No planeta Vermelho E é isso aí Galera Beleza Então Então Link na Descrição Então Fui Tchau